O arrebatamento, parágrafo 141 e 142, mas nós vamos ficar com 141 apenas, que é o suficiente. A primeira coisa que vem, quando ele começa a descer do céu, é um alarido. O que é um alarido? É uma mensagem para reunir o povo. Vocês concordam que esse alarido que o Mombrana fala aqui é a mensagem para reunir o povo? É a mensagem na qual estamos? Vejam bem, uma mensagem para reunir o povo. Tempo de preparação das lâmpadas. Aí ele já menciona Mateus 25. Levantais e preparai as vossas lâmpadas. Ele diz aqui que o alarido é o brado de Mateus 25, da meia-noite. Levantais e preparai as vossas lâmpadas. Que vigília foi aquela? A sétima, não a sexta. Levantais e preparai as vossas lâmpadas. E elas prepararam as vossas lâmpadas. É o tempo... Ele está focando aqui em Mateus 25. O brado da meia-noite. É o tempo de Malaquias 4. Aleluia! O tempo de Malaquias 4, essa escritura de Malaquias 4, 5, ela é direcionada, é entendida. Não é em relação ao Mombrana? Se prega? Então ele está dizendo aqui, que o brado da meia-noite é Malaquias 4. Como separar? Dizer que o mensajer que o entardeceu é o Mombrano e que o brado da meia-noite agora é esse caco. Felipe. Eu não queria falar isso, mano. Oh, Deus! Aleluia! Mensagem o rápido. Grande mensagem. A partir do parágrafo 88. Vocês estão anotando? Ele ordenou que todas essas coisas fossem assim. A primeira coisa que sucede, há um alarido. É uma mensagem para juntar as pessoas. Que é? É uma mensagem. É o tempo de adereçar as lâmpadas. Agora é o tempo. Aleluia! Vejam bem. O Mombrana novamente diz. Que o alarido. Que é a sua mensagem. Aí ele cita. Mas a meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Aleluia! Portanto, esse clamor aí vem o esposo. É o de Malaquias 4. Você vai ouvir, Cacu capítulo 19. Perguntas e respostas. Segunda e última parte. As perguntas, foram feitas em várias datas. Em Louco de Jor, Abidjan, Costa do Marfim. Extraído do livro do profeta Cacu Filipe. O único, profeta verdadeiro. Enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Para a salvação da nossa geração. Pergunta número 25. Irmão Filipe, eu venho do tempo do entardecer e tenho uma preocupação. William Bran não disse na brochura e rapto, que o clamor da meia-noite é a sua mensagem. Ele também disse que o espírito de Elias virá cinco vezes na terra. O que é isso? Bem, a primeira parte é. William Bran não disse na brochura e rapto que o clamor da meia-noite é a mensagem dele. O que o clamor da meia-noite diz? Esta mensagem diz que já não estamos no tempo do entardecer, mas na meia-noite. Todavia é a mesma era, e o mesmo espírito de Elias. Porém, uma nova mensagem, a qual é um escopo elevado daquele do tempo do entardecer. E o anjo disse a William Bran não no rio oi. Enquanto ele batizava a décima-sétima pessoa. Tu foste enviado com uma mensagem que preparará a minha segunda vinda. Vocês vêm? Não a mensagem, mas uma mensagem, porque ela é apenas uma parte de toda a mensagem. Mas nisso tudo, se vocês não são adoradores de William Bran não, vocês devem saber que o tempo do entardecer é diferente da meia-noite. E a Bíblia diz em Mateus 25 6, que o clamor é na meia-noite. Não é porque William Bran não disse que a mensagem dele é o clamor da meia-noite e que isso deve ser tomado literalmente, quando Isaías disse. Uma criança nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não tivemos de esperar 800 anos para ver o cumprimento. Vocês vêm? Os brananistas não entendem e não concordam com essa broxura de William Branham. É por isso que o Al-Franca ainda não a publicou. Os brananistas guardam as palavras que podem prejudicá-los, e rejeitam aquelas que podem salvá-los. William Branham disse que não pode responder diante de Deus por uma geração que ele não conheceu. Mas responderá por aqueles do seu tempo, aqueles com quem ele viveu. E isto está muito bem escrito em broxuras de William Branham, mas vocês o rejeitam. Bem, a segunda parte desta questão é. Ele também disse que o espírito de Elias virá cinco vezes na terra. Que Deus te abençoe, irmão, porque a tua fé desceu essas preocupações para te trazer aqui antes de você as entender. Irmão, talvez o espírito de Elias virá cinco vezes na terra como disse o William Branham, mas nem você. Nem o William Branham. Nem eu. Sabemos quantas pessoas esse espírito levantará quando ele virar na terra. Eu sou daqueles que acredita que o William Branham morreu, mas que o espírito de Elias, a colônia de fogo, e a colônia de nuvem, está sempre na terra. O irmão diz. Amém. E até o Senhor vir para o rapto. Sempre será o espírito de Elias, porque o espírito de Elias é o espírito do rapto. E quando Apocalipse 22 versículo 17, diz que o espírito e a noiva dizem, vem Senhor Jesus, é o espírito de Elias. O irmão diz. Amém. A Bíblia anunciou apenas sete mensageiros para a igreja das nações, mas eles são os sete espíritos de Deus. E nós não podemos contar quantas pessoas cada espírito, cada estrela utilizará na terra. Irmão, como você acreditou antes de procurar entender, ou também quis te responder como um irmão. O Senhor Jesus Cristo podia dizer. Este aqui também é um filho de Abraão. Vocês veem que Malaquias 4 falha de um Elias que virá. Mas no cumprimento, não trata-se de Elias o tesbita, nem de nenhuma única pessoa, nem mesmo de um mesmo período. E agora, eu não quero estar em desacordo com o Eliam Brano. Mas vocês os brana mistas, vocês dizem que o espírito de Elias virá cinco vezes, e vocês dizem. A primeira vez foi Elias, o tesbita, a segunda vez foi Eliseu, a terceira vez foi João Batista, a quarta vez foi o Eliam Brano e pela quinta vez, será Elias com Moisés em Apocalipse 11. Isso faz cinco vezes. Eu gostaria de te perguntar uma coisa. Enoque que veio antes de Noé. Enoque, que foi arrebatado lá antes do dilúvio. É o espírito de Elias. Sim ou não? Deixo isso para sua meditação. E agora, na meia noite, se eu disser que o espírito de Elias virá seis ou sete vezes, o que te importa? Deus é seu próprio intérprete, e hoje, vocês têm rejeitado o seu profeta mensageiro vivo, a sua boca na terra. Calhem-se simplesmente. A congregação diz, amém.